Júnior Dutra Espirra volta ali para o Ralf Arriscar Ralf? Rolou para o Michael, deu certo, passou Sid Clay, vem a batida GOOOOOOOL Do Corinthians Sid Clay Pelo Campeonato Brasileiro, só ele marcou pelo Corinthians Já se manda para jogar o Sid Clay Faz a jogada dele, Sid Clay Pé esquerdo, Sid Clay GOOOOOOOL Do Corinthians Sid Clay Um golaço Aqui no Durival Brito Só ajeitou com o peito ali para Amortecer para o Sid Clay Olha o contra-ataque do Corinthians de novo Vai chegando o Jadson pela direção, 3 contra 3 Agora 4, vai chegando o Sid Clay aqui do outro lado Pedrinho abriu na ponta Bola para ele, foi para o fundo, cruzamento O Rodriguinho sobrou o Sid Clay GOOOOOOOL Do Corinthians CID CID CLEI CID CLEI F mày Tch 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 Sand